Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias, santo é o Senhor do seu nome, não há outro, que diga, aleluias, não há outro além de ti, Senhor, não há outro além de ti, não há outro além de ti, aleluias, glória a Deus, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, um de santo, meu Deus é o Elião, quero mais de ti, meu Pai, és o meu Senhor, levante até o outro lado. Adonai, 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 és o meu Senhor, o meu Libertador, o meu Libertador. Aleluia, Senhor, o meu Deus, tu és o meu amado e desejado entre as nações. Seu meu templo reenche-me, quero me entregar, quero me derramar, em Teus braços, Pai. Adonai, 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 és o meu Senhor, o meu Libertador. Diga, Adonai, 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 és o meu Senhor, o meu Libertador. Eu vejo meus olhos, amante, você está nesse lugar. Você que entrou aqui por essas portas, necessitado de uma palavra de Deus pra tua vida. Talvez você está vivendo os piores momentos da sua vida Mas o Senhor está dizendo Eu sou o Deus que protejo Eu sou o Deus que curo Eu sou o Deus que limpo Eu sou o Deus que transforma Eu sou o Deus que salva Eu sou o Deus que levanta Talvez, irmão, a circunstância tem tirado o teu sorriso Mas é isso que Satanás quer Ver você abatida, não cantando, não pregando Não orando ao Senhor Quando você não faz o que o Senhor te chamou Satanás, ele aplaude dizendo Eu derrotei ela, eu derrotei ele Mas quando a gente adoramos ao Senhor Independente da circunstância Ele olha lá o que eu estou dizendo Ela é minha, ele é meu Eu vou levantar ela Eu quero profetizar na sua vida Eu quero profetizar na sua vida Eu quero profetizar na sua vida Que todo mal vai cair para a terra Que toda obra de bendiçaria já caiu para a terra Que toda obra de Manco Maria já caiu para a terra Eu repreendo na tua vida Toda depressão Você não precisa Você não precisa de mais nada A não ser a presença do Espírito Santo de Deus Glória a Deus Oh Espírito Santo de Deus Vai curando nesta noite Vai transformando o coração nesta noite Aleluia Vai transformando Talvez você não acredita na mudança, na tua vida Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso Ele está aqui dizendo O homem não pode impedir Aleluia Eu quero ver a igreja Adorando a luz nesta noite Priscila, mas eu estou tão fraca Eu estou tão fraca Eu sou tão pecador O Senhor está dizendo Eu posso mudar essa história Glória a Deus Eu posso restituir o teu sorriso Eu posso restituir o teu coração Porque eu sou um Deus bom Eu sou um Deus bom Glória a Deus Aleluia Adonai És o meu Senhor O meu libertador Aleluia Adonai Adonai És o meu Senhor O meu libertador Mas sim por causa dos sinais Mas a Bíblia está dizendo Que um homem Cujo chamava Jairo Diga Jairo Ele era o principal da sinagoga A Bíblia vai estar dizendo Que Jairo Ele chega Até aquela multidão de Jesus E a Bíblia vai estar dizendo Que ele estava chorando Ele estava rogando com lágrima Dizendo Mestre Eu tenho uma filha Que ela tem 12 anos de idade Mas Nesta hora Ela pode já estar morta Ela já está na beira da morte Mas Eu sei Que muito eu tenho ouvido A teu respeito Porque Através do seu ministério Surdo já falou Paralítico já andou Cego já viu Então eu sei Que para ti Nada é impossível A Bíblia estava dizendo Que Jairo Ele rogou com lágrima O que significa Rogar com lágrima Irmãos Rogar com lágrima Significa Se humilhar Na presença de Deus Escute bem Jairo Ele tinha de tudo Para não adorar E procurar Jesus Naquela hora Porque a sua filha Estava quase morrendo Em sua casa Mas Jairo Ele decidiu Ser um adorador Um adorador Que adora em espírito Em verdade Assim como o hino Que a irmã cantou Aleluia Conhece-se um adorador Não na hora da mudança Porque é muito fácil Você adorar a Deus Dizer que Ele é bom Na hora que tem carro Na hora que o casamento Está bom Na hora que tem comida Na hora que os filhos Não estão dando trabalho Mas eu quero ver É na hora da estripulação Deus lhe reconhece Um adorador Na hora da tripulação Jairo Ele tinha de tudo Para estar triste Mas Ele estava chorando Aos pés de Jesus Eu não sei qual o problema Que você entrou Por essas portas Talvez para você É impossível Mas para Deus Nada é impossível Deus Ele está apenas Esperando uma atitude tua A Jesus Ele apenas Está na multidão Ah Priscila Mas tem tanta gente Na minha frente Mas a Bíblia está dizendo Que os últimos Serão os primeiros E hoje o Senhor Está te chamando Pelo teu nome Se você se humilhar Do meus pés Se você clamar A minha presença Eu entrarei na tua casa E farei morada Para todos sempre Já ele começa a dizer Mestre vai até a minha casa A minha filha está morta Está quase morrendo O meu projeto Já está Até mesmo Desfalecendo Os projetos Que eu tanto sonhei Está morrendo Dentro da minha casa Talvez você está gritando Pelo grito De socorro Dizendo O Senhor Me esqueceu O Senhor Não olha pra mim Até quando Que eu vou viver Uma vida dessa Até quando Que eu vou Viver uma aparência Dessa Mas hoje o Senhor Está dizendo Se você deixar Eu entrar na tua casa Se você deixar Eu entrar No teu coração Eu vou fazer morada Eu tiro toda depressão Eu tiro toda angústia Eu tiro toda solidão E faço presente Na sua vida Sabe por que Irmão Porque aonde Jesus chega Tem alegria Aonde Jesus chega Aleluia A depressão Não pode ficar Sabe o que é O Espírito da depressão É falta do Espírito Santo De Deus Porque quem é remido Quem é lavado Quem é restaurado Pelo Espírito Santo De Deus Só alegria Só alegria Porque a Bíblia Está dizendo Que nós somos Um templo No Espírito Santo Jair roda Para que Jesus Vai até a sua casa Mas a Bíblia Está dizendo Não vou entrar nessa história Que uma mulher Também Vai até Jesus Mas a Bíblia Diz Que quando Jesus Estava atendendo Aquela mulher Um homem dos seus Criado Começa a dizer Mestre Começa a dizer Jairo Não incomode mais o Mestre Porque a sua filha Já morreu Mas Jesus Vai estar olhando Para ele Dizendo Não temas Crê somente Porque eu sou O Deus Que dá vida Eu sou o Deus Que é onde chega A tristeza Ele tem que sair Porque eu sou O Deus De alegria Jairo Ele tinha de tudo Para questionar Para murmurar Assim ou não Igreja Mas ele resolveu Olhar para Jesus Dizendo Se Jesus Falou Aleluia Eu vou Aleluia Se Jesus Falou Eu acredito Eu creio Porque a palavra De Deus Ele não volta Vazia Quando Jesus Ele fala O homem não pode impedir Milagres na sua vida Talvez para você Os seus sonhos É impossível Mas para Deus Nada é impossível Escute bem O Senhor tem projeto Preparado Para a sua vida Talvez você está dizendo Para que eu vim Para este mundo Para que eu vim Para este mundo Só para sofrer Só para viver Misérias Não Porque foi uma atitude Sua errada Mas hoje o Senhor Está dizendo Eu posso restituir A tua casa Quando Jesus chegou Naquela casa De Jairo A menina já estava Morte Aparentemente Para os homens Assim é a promessa De Deus Na sua vida Aparentemente Para as pessoas Você já morreu Há muito tempo Talvez as pessoas Olhem para você E diz Maria Cadê tua promessa Deus não prometeu Mas a Bíblia está dizendo Que tudo há um tempo Determinado Ah Cadê sua promessa Você está vivendo Uma vida Fracassada Mas a Bíblia está dizendo Eu sou o caminho A verdade e a vida Quem crê em mim Jamais 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 Verão a morte Porque o Senhor É o Deus Que dá vida Ele quer dar vida Com uma mudança Na sua vida Hoje Ele quer te girar Para fora Ele quer te arrancar De dentro Nessa solidão Nessa Aleluia Até mesmo Esse túmulo Que você encontrou Na sua vida Você já não chora Mais na presença De Deus Você já não acredita Mais nos projetos De Deus Ah Eu estou indo Na igreja Mas nada está acontecendo Não Deus Ele trabalha No silêncio Deus Ele restaura No silêncio Deus Estou olhando Para você Está dizendo Eu estou olhando O sofrimento Dela Eu estou olhando O sofrimento Dele Mas vai chegar A sua vez Vai chegar A tua hora Quando Jairo Olhou Começou a chorar Jairo disse Não chores A menina Não está morta Mas a pena Dorme Olha para a pessoa Estar do teu lado E fala Novamente Os planos de Deus Não morreram Na sua vida Se levanta Nesta noite Diga para ele Se levanta Nesta noite Porque o Senhor Quer cumprir hoje Os planos de Deus Ele não morreram Na sua vida Satanás Ele pode até mesmo dizer Mas você está acabada Você está desempregada Você está solitária O seu casamento Acabou A tua casa Está desmoronando Mas o Senhor Está dizendo Não está morta Não está morta Não está morta Porque eu sou Deus Que pode Ressar Jumar O lar O seu ministério Não está morto O que Deus Tem na tua vida Não está morto Ora Eu sou Porque o Senhor Estou nesta noite Te dizendo Alegra-te somente A menina Não está morta Glória a Deus Para os homens Estava morto Mas para Jesus Não estava Quando Jesus Pediu para que Apenas três discípulos Ficassem com ele Dentro daquele quarto Ele apenas pegou Na mão da menina E diz Talita cumpre Se levanta A menina Se levantou Hoje o Senhor Quer pegar na sua mão E dizer Se levanta Nesta noite Eu quero te usar Nesta noite A Bíblia está dizendo Que quando Jesus Fez Aquele milagre Dentro daquela casa Dentro do quarto O segredo Irmão Preste atenção É estar dentro Do quarto Com a intimidade Com Deus Ninguém precisa Saber o que você Passa Porque nem todo mundo Que diz que é É Nem todo mundo Diz que é teu amigo Tem que saber Da sua intimidade Talvez você está Contando coisa E a pessoa Só quer ver A tua derrota Sabe o que você tem que fazer É chorar em silêncio Falar em silêncio Tem coisas que às vezes É melhor você ficar em silêncio Do que falar pra alguma pessoa Porque a pessoa Que está do teu lado Talvez seja mais carnal Que você Talvez seja menos espiritual Do que você E está começando a dizer Toma essa atitude Sai da igreja Vai pro mundo Essa religião Não está funcionando com você Mas o Senhor está dizendo Aquele que crê em mim Aquele que crê em mim Aquele que crê em mim Verás Faça a faça A minha presença Glória a Deus Hoje o Senhor Ele está te chamando Fica de pé Nessa noite Glória a Deus Glória a Deus Hoje o Senhor Ele crê que Deus Ele vai restituir A sua casa Apenas pela tua oração Quantos creram? Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Quantos creram? Eu creio Então fecha os teus olhos Agora Nessa noite E você apenas Vai me dizer Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Eu não quero que nada Atrapalhe nesta noite Senão eu vou chamar a atenção Eu quero todo mundo Com o olho fechado Nesta noite Porque o Espírito Santo Vai começar a passear Nesta noite Quantos aqui Querem fechando A presença de Deus? Glória a Deus Então diga assim Espírito Santo Encha a minha vida Espírito Santo Diga meu melhor amigo Meu melhor amigo Diga Espírito Santo Espírito Santo Sem presença Aleluia Aleluia Diga Espírito Santo Espírito Santo Cadê a linha? Vem cá Tu és bem vinda em minha vida Diga os teus olhos Diga Espírito Santo Diga Espírito Santo Meu melhor amigo Eu quero ver todo mundo Com o olho fechado Espírito Santo Tu és bem vinda em minha vida Eu me rendo As teus leis Quero me derramar Em teu altar Fecha os teus olhos Nesta noite E comece a dizer Espírito Santo Me enche Espírito Santo Me enche O Senhor está quebrando Hoje Pé da obra de E que estaria na sua vida O Senhor Aleluia Ele está tirando Toda a obra de Marco Bahia Contra a sua vida Contra a sua casa Eu veia como fosse Um lado negro Dentro dos Aleluia E o seu telhado Alaban da Comanação E a decanação Pra deixar todo mundo Perturbado Dentro da sua casa O Senhor Hoje Está tirando Todo espírito De solidão Na sua vida Hoje O Senhor Está tirando Todo espírito De depressão Na sua vida E ele te diz assim Apenas se coloque em pé Pra que eu faça Morada Lá dentro da sua casa Pra que eu possa Fazer morada Lá dentro da sua casa Alaban de Comana 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 E o Senhor Hoje Está quebrando Cadeia Na sua vida Se tem Contemplar Lá Para E o Senhor Eu vejo uma batalha espiritual Muito grande na sua vida Eu vejo as suas pernas Ficando dormente Aleluia Um cansaço Aleluia Mas Porque o inimigo Quer parar o que Deus tem na tua vida O inimigo quer destruir A tua vida por completo Mas a obra que o Senhor Com a lama na floria Começou Ele é fiel pra terminar Ele é fiel pra terminar Hoje o Senhor te renova Nesta noite Dizendo pra você Receba a minha presença Receba a minha presença Receba a língua esmota Receba a forma na tua vida Receba a forma na tua vida Receba a forma no teu ministério Receba a forma na tua chamada volta Receba a forma Nesta noite Ele não me cora Na tua mana É como na daprofia Ele não me cora É o problema na mowa Eu vejo a mão que você Dizendo pra você Abra tua boca que eu sou medo de ti eis Abra tua boca que eu quero por você Então receba agora Receba agora Receba agora O Senhor está dizendo marcha dentro daquela casa Marcha dentro daquela casa Enquanto eu te levanto eu vou curar Enquanto eu te levanto O Senhor está dizendo que é uma maldição Ele mandei Que está sendo quebrada este na tua família É uma maldição Sendo quebrada este na tua família É uma maldição Sendo quebrada este na tua família É uma maldição Quebrada este na tua família Ele mandei A partir de hoje o Espírito de paz Que veio habitar na tua casa O Senhor cura hoje nessa noite O Senhor restaura hoje O Senhor restaura hoje Ele manda o quebrada este na tua família Ele manda o quebrada este na tua família Ele manda o quebrada este na tua família Sai agora da vida dela Sai agora da vida dela Sai agora da vida dela Todo espírito maligno de perturbação Todo espírito de confusão de mente Sai da vida desta moça agora Em nome de Jesus Eu quero ver a igreja adorando nesta noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Diga assim Senhor me enche Aleluia Senhor me enche nessa noite Eu quero ver Vem cá na frente Em nome de Jesus Fecha os teus olhos Aleluia Eu estava ministrando a palavra de Deus Quando o Senhor falava Que o que Deus tem com esta criança é diferente Fecha os teus olhos Quando o Senhor diz que Deus ainda usa a criança O Senhor está selando esta criança Cadê a Eliswana? Cadê? Eu quero a Eliswana aqui na frente Aqui nesta noite Aleluia Pega aquela criança ali no colo dela É rápido, irmão Em nome de Jesus Que a hora já não está esperando mais Eu quero ver todo mundo Eu quero ver todo mundo orando nesta noite, irmão Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus está quebrando o rosto Maldição hereditária nesta noite Segura a mão dela, desta criança O Senhor te diz assim nesta noite, mulher Os seus sonhos não estão perdidos O que eu tenho na sua vida não está perdido Mas o Senhor está dizendo Que eu estou falando neste culto Desde o começo com você Dizendo para você Perseverem apenas na oração Perseverem apenas no clamor Muitas vezes você tem que ficar lá Eu tenho colocado visões na tua vida Eu tenho colocado Aleluia Até mesmo orações e sonhos na sua vida Tu sabe que eu tenho contigo É muito grande Eu quero te usar nesta terra E o Senhor está dizendo Nada está morto Nada está morto Eu estou presente a cada dia na sua vida Eu estou presente a cada dia na tua vida Deus te diz assim nesta noite também O que eu tenho para você Eu tenho para poucas pessoas Que sabem Que quando eu falo contigo Alamã de coma Acontece Porque tu te tem de calado Eu quero te usar Alamã de coma Alamã de coma Põe a mão na cabeça dela Alamã de coma Uma ligação aqui nesta noite Dois pães do santo de Deus O Senhor está dizendo Que está marcando A vida desta criança Ele é irmã de coma Na soriam de cada Soriam de cada Soria Ele é irmã de coma Na soriam de cada Cada vas Soriam de cada O Senhor está marcando A vida desta criança Começa a dizer glória a Deus Para Deus te encher nesta noite Começa a dizer glória Glória, glória, glória Começa a falar por ela Qualquer aleluia O inimigo está fazendo de tudo Para tirar ela da presença Mas o Senhor está dizendo Mulher de fé Mulher de oração Começa a interceder agora Pois não foi pra na corra Toda oração é contrária Toda inveja é contrária O inimigo pode dizer Que todos vão viver no fracasso Mas Deus está dizendo Quem da última palavra Sou eu E todo espírito da miséria Estou tirando hoje Todo espírito maligno Estou tirando hoje Fecha dois olhos nessa noite Seja renovado hoje Pelo espírito santo de Deus Vem casada à frente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja tocada pelo espírito santo Nesta noite Eu quero ver a igreja Rencaira Em nome de Jesus Eu abençoo a tua vida Em nome de Jesus Eu abençoo a tua vida Em nome de Jesus Eu abençoo a tua vida Em nome do espírito santo de Deus Amém